Ainda assim, ele é mais tranquilo que todos os clientes que eu tenho. É? Acho que tem criança que fica se mexendo toda hora. Eu vou dar um horário na cadeira e te chamar o padre da minha casa. Ele não tava assim, né? Eu já não sei. Muita cautela também. É, tem qualquer coisa. O que você foi? Mamãe já tá acabando. Tá agoniado. O negócio no pescoço. O negócio no pescoço. O negócio no pescoço. A gente precisa ficar bem. Arregando a pescoço. A gente vai virar assim. Eu já não tenho a pescoço. O negócio no pescoço?